Fala Galera! Beleza? Pívida 160 Ketano de novo E aí galera, se inscreve no meu canal e se inscreve Ativa o sininho para ver as notificações novas né galera? Reflete para nós Deixa seu like né, para fortalecer a gente Siga aí no meu Instagram galera, arroba ajuda 160 E é nóis Pois é galera, estou aí no centro né? Não tem muita loja aberta O governador aí deu um decreto aí Para abrir algumas lojas Aproveitei Fui comprar né? E... Estamos aí na luta Pois é galera, vou passar aqui o vídeo para vocês Falar um pouquinho É... Em relação A essa pandemia né galera Como é que mudou Como é que está... O trânsito Entendeu? Bom galera Bom galera Realmente O trânsito O trânsito Começou a dar uma leve aumentada Depois que O que O treino Com o treino Com o treino Com o treino Mas não funcionando Galera, eu sei que realmente Isso é epidemia Ninguém pode sair, mas É o seguinte, galera Como é que a pessoa vai sobreviver Eu sei que realmente tem trabalhador Tem pai de família que Realmente precisa trabalhar Mas Também, galera, tem que ver também Que essa doença tá matando muita gente, galera Esse momento agora Já na hora de pico, era pra estar movimentado Esse trânsito aqui Essa avenida, mas até agora Tá bacana O cara Andar O maçom do pessoal daqui Tereza, galera, é porque o pessoal não dá certo Mas Acho que não é só aqui não Mas realmente que Terezinense tem uma maçoma O pessoal não dá certo Quando vai mudar de faixa Ou quando vai entrar em alguma rua Mas Daí é Daí já é cultural Do Terezinense Galera, não sei se eu tenho que comprar um negócio pra minha moto Aproveitar A moto tá andando bem, galera Mas tem hora aí que ela Fica ruim pra ligar Vai lá pra fazer uma revisãozinha Dá uma geral nela, né Olha 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 o jeito aqui que tá aglutando, galera O mais demorado O correcionamento é o tanto Mas Isso daí Vai de pessoa por pessoa Trouxe aí atrás, galera, né Tô esperando o sinal, mas É de praxe Pode dar cago aí Quer sair comigo Se doido Acho que eu vou lá Ainda tá em Moncite Olha o jeito Que lá Tem guarda ali na frente, galera Tira logo o chinelo, né Aproveitar Porque A gente não quer levar a multa, né Sem chinelo Com chinelo Ah, tá livre É, acho que eu vou lá Entrando em Moncite mesmo Pra cá Esse acelerador Que é a acelerador Que tá meio prendendo Troquei cabo Mas Mesmo assim Não adianta, né Acho que eu tenho um vídeo Ah, tem um Tem um Tem no Patimão Foi do rolê Mas foi a noite Não dá pra ver muito, não Pois é, galera Quem nunca mora Que Terezinha, galera Terezinha É É vizinha com Timão Que fica No Maranhão, né Aqui Estão passando aí A ponte Da Amizade Olha a visão Da ponte, galera Olha a ponte metálica É a primeira ponte Que liga pelo Maranhão A gente foi Construído lá Na década de 30 E aquela outra É a ponte É a ponte nova Que é a ponte Que é só Pra tons pesados Que é cargas Essas coisas, né As coroas, galera Do Rio Panaíba Muito belo Antigamente aqui Rio Panaíba Podia banhar, né, galera Tinha até uma prainha aqui Tipo uma praia, né Que tinha Radazinha Olha, tá no Timão, galera Maranhão Aí vamos falar Mas aqui não tem Barrestas Porque a galera Vê se eles fazem Blitz aqui, né Fazem uma Blitzinha Lá e cá Mas Tá sossegado Vai, galera Vai, galera Bem pequeno Aqui nessa cidade Uma cidade muito Assim É pacata Mas, galera Igual Terezinha também Enfim Terezinha também Mas Ela também Ela é perigosa Como em Terezinha também As duas são As duas são Não vamos dizer que Já não é essa Que tinha uma Perigosa Terezinha não, galera As duas são perigosas Todo lugar Ai, ai Isso aqui tá funcionando Vamos ver aqui Mas é, galera Fui aqui, né Foi se ele tinha Guidão Mas Pra poder Comprar Tem que fazer Pelo zap Vim aqui Porque Eu sei que realmente Tem que fazer Deliz Mas só que, galera Que eu gosto mesmo De ver a peça, entendeu Que se tem alguma coisa Errada Dá pra trocar Na mesma hora Entendeu Aí eu prefiro Comprar Eu mesmo Ah, galera Não sei se você lembra Que eu caí No ano passado, né Que eu tinha empinado Com a moto Que a moto Perdoou Esse estribo Aqui, né Já comprei Outro estribo Já Aí Tô montando De pouquinho, né Galera Porque Também Acreditado De grão em grão Galinha de papo, né Aí, galera Coroa do Rio E bonito, né Dá até pra Simular Que é uma praia Porque o Rio Tá baixo também Meio de julho, né Galera Tempo de Seca Pois é, galera É Essa pandemia Também pra você Comprar alguma coisa Tá muito ruim, galera Só que tem que comprar Pra internet É horrível demais Mas Mas Pé em Deus Vai Passar, né Pé em Deus Vai passar, né E aí E aí Esse aqui é o vídeo Quem gostou aí Só for uma Um motovolô Meio rapidinho, né Acho que tá já Mais de 10 minutos Sei lá Sei lá Mas Tá valendo Agora Sai o vídeo, galera Quem gostou aí Deixa seu like, né Acompanha lá no Instagram Eu tô começando aí Mexendo no Instagram Né, galera Porque Assim Agora que eu tô Tentando já Me familiarizar com o Instagram Porque eu sou Um pouco time Na galera Na câmera Não sou Mas Mas No celular Pra fazer História Agora tem que Saber, né Fazer Pois é isso, galera Inscreve aí Quem é novo No canal E é nóis Viu da 160 Sou Interesse em Piauí Valeu Viu da 160 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 Viu da 160